No Dia Mundial da Adoção, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Tribunal de Justiça de Mato Grosso lançou o portal SEJA, uma plataforma eletrônica com informações aos pretendentes ao processo de adoção de crianças e adolescentes. Nesse portal, os interessados vão localizar todos os projetos desenvolvidos pela SEJA. Isso facilita muito. Antes, cada projeto ficava em um local. Então, era um pouco mais difícil de ser localizado. Agora, não. Tudo está concentrado no local só. Lá, o pretendente já faz o cadastro e encontra todas as informações que necessita. Esse momento é para divulgarmos e encontrarmos para que essa criança possa ter dignidade e uma família que passa a pertencer a uma família. e a necessidade de ter um lar para todas essas crianças que, muitas vezes, por circunstâncias, outras foram abandonadas pelos pais. O site pode ser acessado no endereço eletrônico SEJA.TJMT.JUS.BR. A ferramenta facilita o acesso às inúmeras informações, entre elas, as orientações sobre o pedido de habilitação e cadastro no sistema. Tudo isso para tornar o processo adotivo mais fácil para os interessados em constituir uma família. Nós queremos, assim, facilitar o retorno dessa família, tanto para a família de origem, tanto para a família adotiva. O que queremos é que essa criança tenha um lar de amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL